Derrama sobre mim o Teu Espírito Derrama sobre mim, ó meu Senhor Faz-me sentir a Tua presença Faz-me sentir do Teu amor Sei que se importas comigo E sei que me amas também É a Tua palavra que diz assim Jamais Te lançarei fora Então vem, Espírito Santo Vem sobre o meu ser Preencha o meu vazio E renova o meu viver Vem, Espírito Santo Vem sobre o meu ser Preencha o meu vazio E renova meu viver Eu sei que se importas comigo E sei que me amas também É a Tua palavra que diz assim Jamais te lançarei fora Então vem, Espírito Santo Vem sobre o meu ser Preencha o meu vazio E renova o meu viver Então vem, Espírito Santo Vem sobre o meu ser Preencha o meu vazio E renova o meu viver E renova o meu viver Então vem, Espírito Santo